Fala aí galera ligado no YouTube e também no Elétrica Racional, beleza? Maravilha! Falando hoje sobre motores monofásicos de 6 terminais. O que são motores monofásicos de 6 terminais? Os motores geralmente são utilizados em locais onde não existe o sistema trifásico. Esses motores trabalham com duas faixas de tensão, sendo elas 110V fase neutro e 220V fase e fase ou 220V fase e neutro. Como assim? Em alguns locais existe um 220V que é um 220V fase neutro. Quando a rede elétrica possui uma diferença de potencial de 380V entre fase e fase, a tensão entre fase e neutro é 220V. Ou seja, não existe o 110V em uma rede com 220V fase e neutro. Em alguns locais do Brasil e até algumas regiões interioranas de São Paulo funciona dessa maneira. Então do lado esquerdo aqui nós temos a imagem de um motor monofásico de 6 terminais aberto, que ainda não foi preparado para receber a tensão da rede elétrica. Do lado direito nós temos o motor já fechado e pronto para receber a tensão da rede elétrica. Geralmente os terminais de um motor recebem a numeração ou a identificação de suas pontas através de números ou letras ou mesmo números e letras. Então do lado esquerdo aqui no motor aberto dá para a gente ter uma ideia. As pontas vão de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que podem ser representadas como U1, V1, W1 para as pontas 1, 2 e 3 e U2, V2, W2 para as pontas 4, 5 e 6. Em alguns casos você também vai encontrar, muito raramente, mas pode ocorrer, você encontrar as pontas do motor identificadas como UVW, XYZ. Tá ok? Então fica a dica. Fique atento aí que se você pegar com números ou letras basta fazer uma conversãozinha básica como está aqui em preto, vermelho e azul. Mais adiante. O motor monofásico é chamado de monofásico por só trabalhar com uma única fase, no caso de um 220 fase neutro. Existem dois tipos de motores, os motores mono e os motores trifásicos. O motor monofásico possui dois enrolamentos que são chamados de enrolamentos principais e um único enrolamento que é chamado de enrolamento de fase auxiliar. Nesse enrolamento de fase auxiliar eu tenho bobina, interruptor centrífugo e capacitor. Bobina para criar campo eletromagnético, interruptor centrífugo que vai abrir o circuito quando o motor atingir a plena rotação e capacitor que serve para intensificar o torque do motor no momento da partida. E os enrolamentos principais se mantêm ativos durante todo o período em que o motor está funcionando porque é ele que gera o campo eletromagnético que se transforma em campo girante e mantém o motor em funcionamento. Motor monofásico em 110 volts sentido horário. Muito simples. Basta pegar os terminais pares 2, 4 e 8 ou 2, 4 e 6 porque em alguns motores o 6 vai vir identificado como 8 e mandar o condutor neutro. Basta pegar os condutores ímpares 1, 3 e 5 e mandar um condutor fase. E se eu inverter fase e neutro de lugar, o que acontece? O motor funciona e não inverte o giro. Por quê? Para inverter o giro do motor monofásico de 6 terminais, basta inverter os condutores, ou seja, os terminais do enrolamento auxiliar do motor, ou seja, os condutores 5 e 6. Para inverter a rotação, troca o 5 e o 6 de lugar. E o motor monofásico em 220 volts sentido horário. Alimenta a ponta 4 com fase, junta a ponta 1 com a ponta número 5 e manda outra fase. Pega a ponta 2, 3 e 6 ou 2, 3 e 8, junta as 3, passa a fita isolante e está pronto para funcionar em 220 no sentido horário. E no sentido anti-horário? Basta inverter o enrolamento auxiliar, os terminais do enrolamento auxiliar, ou seja, troca o 5 e o 6 de lugar. Mantenha uma fase no número 4, junta a ponta número 1 com a ponta número 6, e agora pega o 2, 3 e 5, junta todos eles e passa a fita isolante. É isso aí, galera! Esse foi o fechamento do motor monofásico em 110 volts, 220 volts, sentido horário e sentido anti-horário. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Forte abraço! Valeu! Tchau! 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 Tchau!